bom pessoal vamos lá então então nós vamos na eu não me lembro o nome do próximo pecado a gente matou a ganância a soberba soberba algo desse tipo é um caminho bem longo então vamos lá vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo vai demorar um pouco em fato o que é que parece? bem, é um trinco realmente, uma novidade criada por os filhos, um tipo de cruz com pontas pontas e... eu talvez tenha mentado, não é um trinco, por favor, corte-me um descanso, o demôn tem que comer eu encontrei, ela é minha eu vou pagá-te um milhão por isso os filhos são a tua, os filhos são os filhos, os filhos são os filhos da minha não é um trinco, mas pode ser de serviço para mim você viu os filhos e os filhos? ah, os filhos da minha vida, infelizmente sim os filhos que estavam além da mortalidade, precisam melhor agora eu não tenho perdido amor para as filhos, mas isso é só errado então, estamos terminando se você ouve alguma coisa, deixe-me saber nada te machucar você não sentiu nenhuma empatia? assistindo aqueles que ontem tão grande roubados da força que eles procuram controlar a vida talvez depois de descobrir por que eles estão tentando me matar eu vou fazer tempo para se sentir desculpa meu, meu ela está fria intoxicante que um demônio que é é é, o vulgar ficou com medo dela agora bom, vamos vamos lá eu tenho um pouco de almas eu estou focando tudo galera, em força nem sangue nem muitas outras coisas vamos lá para facilitar a game play né para não perder muito tempo tendo um pouco mais de habilidade se não apanha tanto bom, aqui é o seguinte vamos começar nossa jornada aqui que é longa aqui nós temos arma nova eu não gosto muito de usar só vou chamar atenção com ela meu objetivo vai ser chamar atenção aí ó ai é lógico que se ele não vim né morreu minha intenção mesmo era ir para cima de todo mundo mas vamos tentar fazer isso devagarzinho vai tem muito bicho aqui galera né o e o né e o o Tchau, tchau. Fica fácil com a arma certa, tá vendo? Deixa eu tentar já acertar o grifo. Ele vem brincar já. Como eu falei pra vocês, eu tenho a arma certa. Eu não preciso chamar todos de uma vez, então fica mais fácil. Tchau. 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 aprimoramento da obscuridade pode ser incluídos em uma arma boa vou ver onde vou pôr esse aprimoramento eles acabam ficando fáceis vim cá, vim brigar aqui vim vim aqui nessa área aqui a gente pegou tudo deixa eu só ver aqui o aprimoramento tá equipado fúria gerada em abertura de esquiva acho que eu prefiro essa aqui cara então vamos lá vamos continuar aqui acho que eu eliminei tudo não vi nada por aqui então vamos seguir por aqui mesmo aqui a gente tem que ficar esperto que ali dentro tem uns tem uns babaca ali vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui é o seguinte galera ah cachorro ah lá pode ver que ele não vem tem que chamar alguém pra cá tem que chamar alguém pra cá aqui nem jujudo embate yo avenues OOM não vamos vamos lá car não veio opa então aqui vai falar esses aqui ó esses aqui que estão em cima eles eles caem é esse que é o problema melhor já matar porque porque eles vêm numa hora que você não tá esperando então quanto quanto mais rápido se matar melhor eu vou pegar um por um não 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 caiu é importante eles caírem né ficou a noite aqui em que aconteceu caiu o inimigo a menos e né e 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 aqui é aquilo que eu falei melhor já cortar o cara antes que ele levanta o 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 Eu vou descer lá 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 Fala galera, beleza? Vamos seguir aqui então Darksider Vamos explorando a área aqui Algumas coisas eu deixei pra trás Eu acho que eu já vim aqui Mas o jogo chegou a travar comigo Bom Tchau 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 Depois que você pega o jeito também Ele fica muito fácil Deixa eu pegar aquilo agora Depois eu passo Não sei também se vale a pena Aqui tem um Deixa eu ver se ele tá aqui Não sei também se vale a pena Tchau 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 O que é isso? Então galera, esse trecho aqui Ele é um tanto chato, viu? Tem uns personagens mais apelão Deixa eu ver se dá pra subir lá Aqui você tem duas escolhas Mas vou descer pra cá Vamos pra esse lado aqui Mas aqui é como eu falei Tem muito apelão aqui Filipe 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 Deixa eu ver se eu lembro onde eu tenho que ir Filipe 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 Exactamente O que é isso? 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso que eu fiz? Eu cortei um pequeno trecho. Vamos ver se eu não vou morrer aqui. Fiquei uns dias sem jogar, não lembro os comandos O que que vai rolar aqui, olha ai Que bonitão Eu vou lembrando os movimentos aqui A medida que eu lembrar os movimentos aqui não tem pra ninguém Deve ter mais alguém Oh, meu Deus O que é isso? Não, na verdade, o que você está gritando claramente é uma lula Sim, sim Qual é que você é pior? Eu quero O que é o nome dessa coisa, hein? É isso O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?